Salve, Neds! Beleza? Juninho Oliveira, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, de novo, novamente, o segundo vídeo nesse sentido, um vídeo mais técnico aqui para o canal, devido ao grande sucesso de um vídeo que eu postei no ano passado de uma atualização do PlayStation 4 que estava dando erro em bastante games, sobretudo nos PlayStation Slim e PlayStation Pro, que é o meu caso, atualização 5.0 para frente, alguns games apresentavam erro e eu fiz um vídeo aí como solucionar e tal, e a galera curtiu, por incrível que pareça, é o vídeo mais assistido, com maior visualização aqui do canal, e a galera pediu para fazer mais algum nesse sentido aí, e eu tive um erro essa semana galera, um problema aí, um erro inédito para mim até então, que eu comprei e adquiri, deixa eu mostrar para vocês aqui, o Far Cry 5, comprei no dia 27, no lançamento, ansiosíssimo para jogar, e tive um problema que apareceu esse erro aí, que eu vou pôr na tela para vocês, durante a instalação, na verdade, após a instalação, apareceu esse erro aí de aplicativo corrompido, cara, e eu fiquei puto, né, falei, pô, como assim, não consegui jogar no primeiro dia, e procurei aí algumas dicas de como resolver e tal, acabei achando algumas direções, uma diretriz legal aí no grupo PS4 Brasil lá no Facebook, inclusive queria agradecer a galera aí que me ajudou bastante, e vou dar uma dica para vocês aí, alguns passos a seguir para como resolver esse problema, se você também teve algum problema nesse sentido, né, seja em jogos mídia física ou baixada pela PSN, se apareceu esse erro aí, como vocês resolverem. Então, primeira coisa galera, vamos lá para o game, que vocês vão ter que seguir alguns passos aí, né, vão ter que tirar da frente, pelo menos, algumas possibilidades, que é o seguinte, vamos lá. Bom, galera, já estou aqui na tela inicial do PS4, a primeira coisa que vocês vão ter que tirar de frente, né, se aparecer esse erro aí, é fazer um teste com outros jogos, né. Então, agora já resolvi o problema, mas aí o que que eu fiz? Pô, vou lá no jogo que eu baixei e tal, o Bloodborne, o Encharted 4, mídia física, mídia digital, e faz o teste. Se o erro permanecer, né, se der isso daí em todos os jogos, provavelmente o problema é no seu HD, aí vou dar um próximo passo aí. Mas se realmente não for nos outros jogos entrar normalmente, o problema foi só nesse, você tenta ver, o próximo passo é ver a mídia, né, se a mídia está realmente perfeita, certinha, sem risco, sem nada. No meu caso, eu fui até na loja, efetuei uma troca do novo jogo, né, me deram outro jogo, e eu instalei, deu o mesmo erro, então, quer dizer, o problema não é na mídia, né, se não o segundo jogo aí que eu troquei, a loja foi até muita gente boa comigo, me trocou a mídia aí, não foi o problema da mídia, que deu o mesmo problema. Então, o segundo passo que vocês vão fazer é o seguinte, vocês vão tentar restaurar as licenças de uso aqui padrão, né, que pode ser que alguma atualização, alguma licença tenha se perdido. Então, vocês vão aqui no configurações e vão dar uma olhadinha aqui, deixa eu olhar, gerenciamento de conta, aqui embaixo, ó, restaurar licenças, beleza? E restaurar. Eu já fiz isso, restaurei, faz um teste de novo. Alguns casos o erro pode resolver, né, mas se não resolver, vocês vão para um passo mais diferente. que nem no meu caso é o seguinte, eu estava gravando todos os meus jogos num HD externo, né, que eu comprei aqui, tá aqui em cima, um HD da Cia Gate. Então, o que que eu fiz? Eu transferi, eu falei, poxa, o erro pode estar sendo no HD externo. Então, eu peguei esse jogo, deixa eu mostrar para vocês como eu fiz. Eu fui aqui em configurações, armazenamento, armazenamento estendido, ele estava como padrão, tá? Tá vendo lá em cima? Local de instalação de aplicativo. Eu coloquei para o armazenamento interno agora, mas antes ele estava aqui no externo, né, no estendido. Então, eu fui, o Far Cry havia sido instalado aqui, eu peguei o jogo, vamos supor que é um charted, fazer um teste aqui com um charted. E eu transferi ele para o armazenamento do sistema, o armazenamento interno. E fiz o teste, para mim resolveu, foi isso que resolveu. O que estava corrompido não era o jogo, era na verdade o HD externo, né, todos os jogos que eu instalava nele dava esse problema. Então, só transferi para o armazenamento do sistema, para o armazenamento interno dele, movi, fiz o teste, deu certo. Teve uns casos também que não haviam dado certo, galera. O pessoal fez isso daí, tem gente que nem tem o HD externo, né, e deu esse erro aí de aplicativo corrompido. Então, qual que é a última tentativa aí para vocês fazerem para resolver, que com certeza vai resolver esse erro? Vocês entrar no modo de segurança e fazer uma reorganização dos dados, né, como vocês vão fazer isso? Vamos lá. Se após feito tudo isso aí do erro persistiu, vocês vão desligar o sistema para entrar em modo de segurança. Que é como? Seguro aqui durante alguns minutos, ou minutos não, segundos, né, na verdade, desculpa. Beleza, deu um bip aqui e solta. No segundo bip, primeiro vocês vão segurar e vai dar um bip. Fica segurando até dar o segundo bip. Deu? Desligou. Espera apagar a luz. A gente vai entrar no sistema em modo de segurança. Beleza, ó. Desligou completamente, certo? Sem sinal algum. Para entrar em modo de segurança, a gente vai segurar o primeiro bip. Segura até ouvir os dois segundos bips de novo. Após alguns segundos. Beleza. Vai pedir para você conectar o controle via USB, né, que não adianta se apertar normal que não funciona. Vamos conectar então. Beleza, conectado aqui o DualShock no USB. Apertei já o botão PS. Entrou nesse, no menuzinho do modo de segurança. Então a gente vai lá no, no item número 5 ó. Recriar. Banco de dados. E aí galera, dependendo do que você tem no, no seu sistema, pode demorar bastante viu. Inclusive horas. No meu foi até rápido. Eu vou fazer de novo aqui que é sempre bom a gente, depois de um certo momento aí de, de instalação de jogos. Excluir jogos, enfim, mudar de, de um armazenamento para outro. É sempre bom fazer isso aqui para dar uma organizada nos dados, né. Eu vou fazer de novo aqui. No meu foi rapidinho. Vamos ver agora. Bom galera, voltamos então. O meu demorou uns 5 minutinhos aí para reorganizar os dados, porque eu não tenho tanta coisa assim no sistema, né. Mas há casos aí que chega até horas aí para fazer esse procedimento completo. Então só recapitulando. O meu problema, no meu caso, foi que o jogo, né, ele estava instalado no HD externo. Então é lá que estava corrompendo o aplicativo, né, o jogo. Estou com problema no HD externo. Então eu tirei do HD externo, como eu mostrei para vocês aí. E instalei no próprio sistema, né, no HD interno do Playstation 4. Aí rodou lisinho, não teve problema nenhum. Consegui instalar, consegui jogar sem problema nenhum. Então, claro, o problema não era no sistema do Playstation 4 Pro, né. Era no HD externo. Então vocês fazendo todo esse sistema aí, fazendo esse procedimento. Vê se é só nesse jogo. Se for só nesse jogo, faz isso. Verifique se é no sistema externo e passe para o interno. Beleza, provavelmente vai resolver. Ah, eu não tenho HD externo. Eu uso só o aplicativo do sistema e está dando erro não só nesse jogo, mas em outros jogos. Vai lá, faz o procedimento da restauração do sistema. Como eu mencionei da restauração, na verdade, das licenças, né. Então eu mencionei para vocês no começo aí do vídeo. Se não der certo, faz essa reorganização de dados que provavelmente vai resolver todos os problemas aí, como resolveu o meu. Beleza, galera? Espero que tenha ajudado vocês. Foi mais um vídeo técnico aí no canal. Espero que vocês gostem. E a intenção é ajudar, né. Como resolveu para mim, estou passando para frente aí para ajudar vocês aí, que eu não encontrei nenhum vídeo no YouTube especificamente sobre esse erro, né. Beleza? Então é isso. Um abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.